A música não é uma arte de palco, uma arte do momento e de alguma forma está dependente de um arsenal de preparação e de qualidades e defeitos aliados às qualidades que nos tornam a nós diferentes ou a mim diferente da Nina e a Nina diferente de qualquer outro. Uma coincidência interessante neste nosso projeto de gravação da obra completa para dois pianos Rachmaninov foi o pintor Luís de Cenoranha da Costa estar a pintar na mesma altura da gravação a grande janela de Kiev. E neste sentido conseguimos de alguma forma incluir o quadro na capa do nosso CD que demonstra a perspectividade que nós também tentamos transmitir através da nossa obra. É muito interessante ver agora o resultado final com a perspectiva entre o espaço e a imagem porque de facto foi um pouco o que nos aconteceu a nós no trabalho de preparação para o CD. Enquadrar a parte formal e estrutural da obra com uma imagem coerente e o problema maior em música é a imagem ser coerente. A forma é sempre muito simples de transmitir, mas a imagem é bastante complicada e ver um quadro como este na nossa capa do CD acho que vai refletir com muita exatidão aquilo que fizemos no CD. E aí É uma coisa interessante, porque com a pintura o primeiro que você consegue para o pessoal que experimenta isso é a imagem primeiro. Então eu imagino que a maioria dos canores lutam com o que eles sejam o espaço. Mas com a música é exatamente o contrário. Por causa da percepção, você tem espaço primeiro, e depois o artista tenta muito difícil criar a imagem ou para a imagem transmitir. Então, eu acho que com toda a arte, é de diferentes ângulos, mas no final você quer ter o mesmo produto. São diferentes lutas para todos. E, curiosamente, o processo de criação com o CD também reflete um pouco... Eu acho que isso reflete um pouco o que a pintor vai através, porque em concertos é sempre muito difícil promover a imagem em um período específico de tempo. Você não tem mais tempo ou menos tempo para jogar. Você tem essa altura específica. E eu acho que com o CD, foi também o processo de trabalhar e tentar encontrar o ponto de criação do ponto de criação, ou da imagem de criação, através da estrutura. Sim, mas o engraçado é que, você não quer ter o mais concreto imediato. Então, é algo que é extremamente subtil, que tem que trabalhar em, como ele disse, um ponto de criação, que é uma forma de clima, mas isso é em uma percepção do ouvido, em algo extremamente claro. O que é o CD, 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 o CD. Como Presidente de Câmara, não posso deixar de destacar o facto de Luís Magalhães manter a sua ligação artística à sua terra natal. O público famalicense tem tido oportunidade de eu aplaudir em recitais, a solo ou em dueto de piano, muitas das vezes com sua esposa, Nina Schumann. Hoje, Luís Magalhães leva o seu virtuosismo e o nome de Vila Nova Famalicão a todo o mundo. em orquestras nacionais estrangeiras ou em recitais a solo. Os numerosos prémios que tem recebido são o melhor reconhecimento dos seus méritos artísticos. Em nome do município de Vila Nova Famalicão dou os parabéns a Luís Magalhães dizendo-lhe que os famalicenses sentem-se orgulhosos do seu trabalho e da carreira artística que já construiu, apesar dos seus 29 anos de idade. Eu encaro esta gravação como um acontecimento discográfico. É preciso é que as pessoas saibam que ele existe. Deve ser, aliás, das primeiras versões da obra completa para dois pianos do Aquaninov e que é, enfim, concebidamente considerado um dos compositores que melhor escrever para piano, que quando há dois grandes pianistas a tocar, até tudo é executável. Até nem é tão difícil como às vezes aparenta. Mas tem que ser dois grandes pianistas. Porque se não for um dos grandes pianistas, não apenas... Quer dizer, nem sequer se pensa em executar. Tchau. Amém. Amém.